Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Recai Informática, hoje estamos aqui com um notebook da Positivo Aqueles notes que vem aí com 32GB de memória interna E aí tu foi formatar ele ou de alguma forma ele apareceu nessa tela e ficou e não sai mais dessa tela Se tu chegou nesse vídeo aqui, provavelmente já tentou uma alternativa na BIOS Que é fazer a ativação do TXE Mas essa ativação sempre volta a reiniciar o... Após essa ativação do TXE, a máquina liga normalmente, como a gente vai te mostrar agora Só que no próximo boot, ou na próxima vez que tu desliga, ele desativa de novo o TXE Como a gente resolveu? A gente vai te mostrar agora então Vamos desligar a máquina O vídeo vai ser um pouco extenso, tá? Porque é um passo a passo aí, é importante de mostrar, né? Da forma correta Então a gente vai desligar a máquina, como é que desliga? Deixa o dedo ali um tempinho, liga novamente Vamos aguardar ali A gente vai entrar na BIOS dela Ó, entramos na BIOS E aqui, ó, na BIOS A gente tinha feito o seguinte Advanced Entrado lá em System Security Confuration E ativou ali, ó O TXE HMRFPO Feito isso, a máquina já vai bootar e já vai funcionar Olha só Olha só, já vai começar o Windows E já vai funcionar novamente Tá? Então ela começa a já entrar na tela do Windows E já tá funcionando normalmente Resolvido Não está resolvido Porque agora se a gente desligar a máquina e ligar novamente Ela vai voltar ao mesmo problema E assim a gente vai ter que toda vez que ligar o equipamento Fazer essa alteração na BIOS Então a gente descobriu a forma de acabar com esse problema De forma, de maneira definitiva, tá? Que vai ser da seguinte maneira A gente vai desligar agora O equipamento Agora, na próxima vez que ligar Ele vai ficar travado na tela positiva Olha só Ligou? Ó, aqui Então Aqui ele vai ficar eternamente nessa tela travada, tá? Não Não adianta Vamos ter que entrar na BIOS e ativar de novo o TXE Só que a gente vai resolver isso de uma maneira definitiva agora, tá? Vamos desligar ele novamente Ligamos novamente Gravar as configurações Enfim Está resolvido o problema Agora tu pode ligar e desligar teu note Quantas vezes quiser E ele vai estar funcionando Perfeitamente, tá? A solução, então É essa aí E aí E aí E aí